Eu fiquei realmente muito frustrado. Todo mundo me dizendo, não, mas está apresentando o tempo na CNN. Eu digo, mas eu fiz o concurso para âncora. Não gostar, eu achei que eu era um mau âncora. Eu achei que eu tinha sido reprovado e, ah, põe ele na meteorologia, a gente precisa de um brasileiro, eu achei que tinham me colocado lá por cotas, né, para ter um hispânico. Tanto é que o meu contrato era de um ano, eu fiz dois meses e desapareci. Muita gente diz, mas é louco, deixou o emprego na CNN. Deixei, porque eu não queria ser o homem do tempo. Eu queria apresentar o noticiário. Mas aí, com esses contatos, eu acabei sendo convidado, porque quando teve as Olimpíadas, era em Atlanta isso, isso foi em 96, aconteceram as Olimpíadas em Atlanta. Eu até cobri aqui por uma rádio, era o nosso homem no mundo, fazia uns, não o esporte, mas as coisas que aconteciam em volta das Olimpíadas. Como tinham jornalistas de todo o mundo lá, eu acabei fazendo amizade com um pessoal da República Tcheca. E eu achava interessante, porque tinha aquele pavel, que era aquele passageiro, anos antes, que tinha insistido em conversar comigo até Miami, e por isso eu me interessei pelos tchecos, até por isso, porque havia essa conexão. E basicamente eu recebi a oferta de trabalhar na Radio Prague. E fui, fui na cara e na coragem. Eu ainda tive que pedir permissão, porque a faculdade ainda tinha mais duas semanas para terminar, mas o emprego começava antes, eu falei com os professores, pedi para me liberarem antes, que me mandassem o diploma mais tarde, o que fosse. E eu me fui, cheguei lá em Praga sem saber nada, cheguei no aeroporto, se não tivessem vindo me buscar, eu não sabia como sair do aeroporto. E comecei no dia seguinte a trabalhar no serviço em inglês. Eu lia o noticiário do que estava acontecendo na República Tcheca, mas é em inglês, que ia em ondas curtas para o mundo inteiro. Estavas como locutor, então? Como locutor. Fiquei pouco tempo, logo fui convidado para a Radio Free Europe, que é sustentada pelo governo americano, que é uma espécie de serviço para aqueles países onde há censura de imprensa. Era uma arma da Guerra Fria, basicamente, cuja central é em Praga. Então eu fui trabalhar lá por um tempo. Antes disso, aí nesse meio tempo o Jornal do Brasil, porque eu escrevia para o Observatório da Imprensa, do Alberto Dines, e o Jornal do Brasil, o pessoal que trabalhava no Jornal do Brasil também escrevia para lá, me viu, viu meus textos e me contrataram para fazer reportagens extensas, daquelas dominicais de página inteira, sobre o leste europeu. E também sobre a antiga Yugoslávia, que também é leste europeu, mas o que aconteceu depois da guerra. Então eu fiz muitas matérias dessas extensas por dois anos, os meus primeiros dois anos na República Tcheca. Nesse meio tempo eu fui aprendendo tcheco. Até por osmose, eu realmente, eu acabei... Os tchecos dizem que eu não tenho sotaque, os americanos também. Disso eu tenho muito orgulho de poder falar nos Estados Unidos como se fosse um nativo americano. E na República Tcheca, se não fosse o visual mais escurinho, eles não desconfiam que eu não seja tcheco. Eu, nesses dois anos... Em dois anos você aprendeu esse idioma assim? Em dois anos. Em geral, as pessoas dizem que demora de quatro a cinco anos, que eu fui um pouco prodígio, começou a exibir, mas foi uma coisa que foi trabalhosa, portanto eu posso carregar essa medalha sabendo que foi com suor, não foi sem querer. Nesses dois anos, antes de eu começar a trabalhar para os tchecos, um cineasta tcheco resolveu fazer... Em 99, seria comemorado os 10 anos da Revolução de Veludo. E na República Tcheca vinham grandes nomes como Margaret Thatcher, o George Bush pai, o Mikhail Gorbachev, a viúva do Mitterrand, para comemorar esses 10 anos. E esse cineasta foi contratado para fazer um documentário oficial para a televisão pública sobre a comemoração desses 10 anos. E o conceito dele foi, vou seguir o jornalista brasileiro, dar uma câmera para ele com uma cor diferente, mais azulada, e nós vamos comparar o que um brasileiro nota, o que ele cobre, o que ele acha interessante nessas comemorações e o que nós achamos interessantes. Com isso, o meu nome foi meio que lançado, eu fiquei conhecido pela nata cultural tcheca, digamos assim. E nisso surgiu quase que, um pouquinho depois, uns dois meses depois, a grande oportunidade da minha vida, que foi a revolução na televisão pública tcheca. Então, para se entender, o brasileiro, a TVE, por exemplo, ela quer ser pública, não chega a ser pública, porque ela tem uma mudança de administração a cada governo, se o governo quiser também, depende se o governador resolveu, seja lá quais são as pessoas que têm o poder sobre isso, não mudar poderiam. Bom, na Europa, a partir da BBC, a TV pública é muito levada a sério, inclusive na maior parte dos países é o primeiro lugar no Ibope, não são as televisões comerciais. Hoje em dia mudou um pouquinho, mas ela é muito levada a sério. E o telespectador, ele paga na conta de luz uma quantia que é dedicada à TV pública e ela é administrada com esse dinheiro. Bom, por isso não tem uma influência política. Os políticos não podem decidir quem vai ser o presidente da emissora. Mas aconteceu deles conseguirem, através de uma manipulação, colocarem uma pessoa que fazia parte de um partido até o dia anterior de virar presidente da emissora. Os jornalistas da emissora não aceitaram e criaram uma rebelião. Eles disseram no ar que não iam aceitar a nova direção e foi uma administração, durante umas três semanas, uma programação que foi pirata, digamos assim, por esses jornalistas e toda a equipe da TV. Era Natal, era exatamente no dia 24. Eu estava na minha ceia de Natal com o meu companheiro, a família dele, e fui chamado, recebi o telefonema de Nova York, o Eric, que era o correspondente deles. Todos os correspondentes em Praga tinham ido para casa, eram normais. Eu que tinha ficado em Praga, porque eu dizia que Natal tem que ter neve. E ele disse, tu está aí? Ah, eu sabia que tu ia estar aí. Então, por favor, tu já foi estagiário aqui no New York Times, então eu posso te dar isso, porque a gente tem que passar pelo cursinho do New York Times para poder escrever para o New York Times. Me cobre isso. A repercussão foi enorme, foi a primeira página do New York Times. Por vários dias apareceram matérias, teve editorial, e eu aparecia sem parar na TV tcheca. Fabiano Golgo, New York Times, embaixo escrito. Com isso, o dono de uma editora abriu da vida deles, que tem o maior número de revistas de todos os tipos, me convidou. Tã, 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 próximo segmento. Os comerciais, por favor. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos da primeira pessoa com Fabiano Golgo. Não esquece, o contato com a nossa produção pode ser feito pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa, arroba, tve.com.br, ou estamos no Facebook, primeira pessoa. Bom, de repente, foste convidado por um cara que estava criando uma revista que foi, uau, sucesso. Ali, realmente, o top da minha carreira. Era uma revista nova, tipo Veja, Isto É, Época. Tu já estavas escrevendo em tcheco? Não. Eu só tinha atuado até então como correspondente do Jornal do Brasil, aparecido nesse documentário, e eu só falava tcheco. Nas entrevistas, como correspondente do New York Times, eu falava tcheco. Teve uma em inglês, outras em tcheco. E esse cara ficou impressionado. Ele conseguiu o número, ligou lá para a redação da televisão, conseguiu meu número, ligou e disse, olha, eu nunca vi um estrangeiro falando tão bem tcheco. E eu gostei da tua ironia ao falar. E eu estou criando uma revista, nas próximas três semanas ela vai estar nas bancas. Eu não estou feliz com a pessoa que eu escolhi como editor-chefe. E eu quero essa tua linguagem, que falta muito aqui. Tem uma série de explicações cumpridas sobre a maneira dos tchecos falarem, que tem a ver com os 40 anos de comunismo, que cria toda uma linguagem, um jargão específico que eles repetem. E isso tinha que ser tirado da mídia. Ele achou que eu teria essa capacidade e de fato é o que aconteceu. Aparece até na Wikipédia lá tcheca, que eu mudei a linguagem de revistas e jornais da mídia tcheca, que era antiquada e depois de 2001, quando eu renovei ela, ela mudou. Eu chamo de linguagem de rádio. Eu insistia muito que os meus redatores escrevessem como se estivessem falando na rádio. Porque é assim que o leitor quer ouvir, ele quer ouvir e não ler. Não é um tratado de direito ou uma coisa de político. Então, eu fui convidado para fazer esse semanário. Ninguém acreditava, porque já tinha outros dois semanários que seriam, no caso, hoje em dia, acho que é época e veja, são os campeões, não é? Eu sou do tempo da Isto É, né? E eu seria o terceiro. Ele até, inclusive, tinha um veio econômico que o dono queria. Então, teria uma coisa de carta capital sem ser de esquerda. E, para a minha surpresa, especialmente depois de 11 de setembro, a nossa cobertura dos ataques de 11 de setembro foi muito densa. E, assim, vendo todos os lados da moeda, sem seguir aquela coisa que, logo no início, ficou uma coisa muito de um lado. E a revista, então, passou. Mas fez um sucesso, assim, que a segunda revista vendia 40 mil exemplares, a nossa 70 mil exemplares por semana. Num país de 10 milhões de habitantes, menor que o Rio Grande do Sul. Então, fez muito sucesso. Com esse sucesso, aí sim, aí começaram a brigar por mim. E eu fui convidado para ir para um outro, mais um semanário que estava começando. E eu acabei indo, confesso que foi por dinheiro. Foi até uma sem-vergonhice com o dono. Ele começou, mas eu nunca fiz dinheiro na minha vida, porque eu sou jornalista. Quando me foi oferecida aquela fortuna, eu digo, eu vou. E comecei um segundo semanário. Esse semanário acabou ganhando, daquele meu primeiro e dos outros dois. Então, eu fiquei conhecido como o... Eles escreveram lá no Quem é Quem, que é o toque de midas da mídia tcheca. Era o brasileiro, o Fabiano Gouco. Fizeram uma reportagem sobre isso, tem na internet até hoje. Eu sentado em cima de um monte de revistas. E com isso, com essa legenda de ser o cara que muda, que cria uma nova linguagem e um público grande. E o que é que te tirou desse sucesso todo? O que é que te fez voltar para o Brasil? Foram três coisas, na verdade. Bom, a primeira é que, depois de ter feito o jornal Metro, que eu mudei no mundo inteiro, ele tem 22 edições, eu comecei na edição de Praga e comecei a ter uma série de ideias novas, porque era um jornalzinho muito vagabundo. Esse Metro que nós temos aqui agora... A Bandeirantes Publica. É um jornal gratuito. E eu dizia, quando eu entrei no jornal, que ele era gratuito, porque não valia nada. Não tinha nada. Eram notícias de agência, não tinha um repórter, um jornalista na redação. E eles simplesmente encurtavam as notícias da Reuters, da Associated Press, faziam bem pequenininhas e enfiavam no jornal entre um emaranhado de classificados e de anúncios de terceira categoria. E eu consegui provar que era possível fazer, mesmo com esses jovens não formados, através da internet, de todas as fontes que hoje em dia se tem, se criar um texto mais acessível e um jornal revista. A minha ideia era um jornal revista. Ele tem que ser diário. No fundo, eu tinha aquela coisa da Folha da Tarde. Como eu ganhei a assinatura da Folha da Tarde da minha avó quando eu tinha 10 anos, que eu pedi de aniversário para toda a minha família e ninguém me levou a sério, só a minha avó. Eu adorava, eu idolatrava a Folha da Tarde. E a Folha da Tarde tinha isso. Ela tinha desde aquela coisa policial, realmente para atingir o popular, até as crônicas de Ivete Brandaliz e Sérgio Jochman, que são de um nível superior, que inclusive nem se acha em toda a mídia nacional, se acham poucas coisas desse tipo. E também crônicas ou até histórias, Clô, Dias e Noites, ou histórias do Tabajara. Enfim, eu queria fazer aquilo, só que com 35 páginas, 40 páginas, que é como o Metro tem. E consegui convencer, nas reuniões internacionais, a mudarem o Metro para um chamado News Magazine. Só que o que aconteceu? Eu, mesmo tendo sucesso, mesmo tendo eles acatado essa minha ideia, o cara que dirigia o Metro, um finlandês que na Suécia dirigia o Metro a vida inteira, desde o início do Metro em 95, começou a ter ciúmes. E a gente acabou tendo uma série de confrontos. Ele adotava as minhas ideias, mas não gostava, que eu também apareço muito, eu tenho as ideias, eu conto, eu digo, eu quero receber a medalha por elas. E a gente acabou se desentendendo. De tal maneira que ele me colocou numa posição daquelas que a gente não faz nada, só dá umas opiniões uma vez por mês. E eu sou workaholic, eu sou rato de redação, eu preciso estar no trabalho, eu acordo, como e vou para o trabalho e volto só para dormir. Então, depois de alguns meses, eu não aguentei mais e pedi demissão. Só que nesse momento, não tinha, porque como editor-chefe, editor-chefe é uma coisa que em cada cidade tem quatro. E enquanto um deles não morre, não se aposenta, não vai preso porque matou a ex-namorada, não fica bêbado em público, não é, fica bêbado em público pode, que é editor-chefe, faz parte. Eu não tenho a posição. Então, eu ouvia muito, ah, o Fabiano Golgo é um ótimo editor-chefe, mas a gente não vai demitir o nosso editor-chefe para substituir por ele. Então, eu me vi oito meses sem trabalho na Europa. Eu nunca guardei dinheiro. Como editor-chefe, eu fiz um pouquinho mais de dinheiro, porque é cargo de direção, mas eu mandava para minha mãe e para minha irmã, para minha irmã se formar, ela é filha do segundo casamento da minha mãe, não tinha as mesmas fontes de renda que o meu pai. Então, eu ajudei ela a se formar e mandava para minha mãe, que se aposentou, que parou de trabalhar, e eu ficava com metade do meu salário, ou no máximo dois terços. Então, nunca guardei. Vivi bem, mas nunca guardei. Depois de oito meses sem emprego, sem ter nada no banco, ou tendo um pouquinho, eu não tinha mais como me sustentar. Eu tenho e tinha, e tenho até hoje, uma coluna de jornal. Tu sabes, uma coluna de jornal não te sustenta. Se tu fizeres só o programa Primeira Pessoa, tu não te sustentas. O jornalista precisa fazer várias coisas. O Flávio Carlos Gomes dizia isso, tem que ter outra profissão, senão não se sustenta. Ele era publicitário.